A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10, versículos 28 a 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Irmãos e irmãs, nós acompanhamos nesses dias, aquela história do jovem rico que se aproxima de Jesus, e agora é Pedro, junto com os outros apóstolos que dizem, e agora? E nós deixamos tudo. É claro que eles estavam também influenciados por uma corrente de pensamento que influenciou muito o judaísmo, que é a doutrina da retribuição. O que é que eu vou ganhar? Qual será o meu proveito? Eu sou bonzinho, então Deus é obrigado a me dar as coisas. Até hoje existem correntes de pensamento dessa forma presentes em nosso mundo, dizendo, olha, você vai ser retribuído, vai receber muitas propriedades, dinheiro, etc. E nosso Senhor, diante dos seus apóstolos e diante de todos nós, disse que as coisas são diferentes. É para deixar tudo. Cada um vai deixar tudo segundo a sua vocação, é claro. É diferente a situação minha como bispo, ou de um religioso, ou uma religiosa, ou de um padre, do que a de um pai de família. Mas o desapego, também o pai de família, a mãe de família, também um dia o jovem, o rapaz e a moça deverão aprender a fazê-lo. Deus nos dê a graça para entrar nessa página do Evangelho com muita coragem, com muita firmeza. É palavra de vida eterna. Amém. Amém.